Nossa, aí sim, quebrado. Nossa, família, tem que ir em fim, né, mano? É, tem que ir visitar, né, mano? Toda vez eu que vou pra lá... Se visitar é amigo, se não visitar é colega, né, mano? Salve, salve, galera! Eu sou o Eric Vlogs, está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo diferente com a presença ilustre aqui do meu parceiro Diego Tiquiri Chou, tá ligado? Quem não sabe eu ter gravado alguns vídeos com ele, vou deixar o link de alguns aí no canal. Tem paródia, tem tudo aí, a gente já gravou bastante coisa e vai produzir mais conteúdo aí, porque nós estávamos com um projeto de collab da hora. Tá ligado. E hoje eu trouxe uma tag aqui pro canal que quase ninguém está gravando, né, tá ligado? Que é aquela tag Tente Não Rir e a gente vai gravar essa tag aqui hoje. Os dois vão estar ali com a boca cheia d'água, tá ligado? E quem rir e guspir água primeiro perde. Se vai ter castigo ou não, a gente só vai saber lá no final do vídeo, beleza? Então a gente vai começar a ver os vídeos aqui agora, vamos encher a boca d'água e vamos dar risada, é nóis. Então vamos lá, galera, a gente vai encher agora a boca de água. A gente tá com as toalhas aqui pra não molhar a câmera, não molhar o computador e vamos lá, vamos nessa. A gente tá com as toalhas aqui pra não molhar a câmera, não molhar a câmera, não molhar... Já perdi o... Já feito... Ele entrou água pelo nariz, louco. O melhor, saiu água pelo nariz. 1x0 pro Diego, velho. Já ganhei o cara, né? Já começou, ele já cuspiu. Mano, não deu, velho, não deu. Olha o bagulho, velho. Não deu. O moleque caiu de bike, ele foi olhar pra câmera, mano. O guidão da bike virou, tuto. Galera, a gente vai voltar a partir dos 58 segundos, porque, mano, eu já ri de primeira, velho. Já deu pra ver que eu vou perder lindo essa, tá ligado? Tu teve como, mano? O moleque caiu de bike lá, é engraçado, truco. Não sei como é que ele não riu, mano. Eu já molhei tudo aqui, eu molhei minha franja, já molhei a câmera, molhei tudo. É você aí, fraquinho, caralho. Não, sai, família. Vou mostrar pra você que eu sou forte. Eu não mandado. Eu não me engano, cachorro, que viva. Vai. Eu não me engano. Fracote, seu. Ele tá dando tchau pro cocô. Tchau pro cocô, nada a ver. De novo. Não dá, velho. Paus, hambúrguer. Fracote, né, mano? Não dá, mano. Não, é que você quase riu, velho. Não, quase não. Não, na hora que a câmera foi subir na rede, deu pra ver, mano. Quase, quase. Não, para, para, para. Eu sou hard core, cara. Não tem como. Não tem como. Eu sou filho do Emerson Zói, cara. Dá pausa aí que eu não preciso respirar, velho. Ele precisa respirar, eu vou dar um pause. Minha franja já tá molhada, minha roupa tá molhada, a toalha já tá encharcada, a garrafa tá esvaziando. Esse cara não dá risada. Chefe é chefe, né, pai? Ele não dá risada. Tá quase impossível. São 10 minutos de vídeo. Chefe é chefe. E ele ganha. E aí o castigo, ele vai escolher depois, beleza? Ok. Um, Claire? Puta, velho Então, como é justo, né? Então, você tem que pagar um castigo agora, né? É, lógico que tem que ter castigo No último vídeo meu lá, eu perdi e você fez o engolir ovo cru Agora não vai pagar a mesma moeda, par Você mesmo que falou, não, o engolir ovo cru Então você vai engolir ovo cru também, só eu Ah, não, nada é justo, né, galera? Primeiro Ah, não, casca, sai O casca é tudo mesmo Não, sou o Rambo, não, velho Ah, já sentiu o cheiro? Não pode sentir o cheiro Porra que eu acabei de comer, mano Acabou de comer, ó, as inscrições Demorou, vai lá Você não bebeu no seu canal, você não bebeu Eu não consegui beber, mano, eu senti o cheiro primeiro Não tem medo, é você não sentiu o cheiro primeiro Ah, não vai Mano, olha a grossura disso aqui, velho Bebe forte, você não bebeu? O que eu falei com essa resfiteira? Eu perdi, pessoal, isso aí Foi mal Ô, o que você acha de você quebrar mais um e tomar um? Ah, sai fora Eu perdi, eu perdi, eu perdi Ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu Perdi Perdi Você perdeu Você perdeu Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vídeo diferente Uma tag que todo mundo já gravou Não tinha gravado ainda Mas gravei aqui com o Diego Finalmente, só aparecer lá Tinha que aparecer aqui também Tamo junto Não consegui beber ovo cru, confesso Ele não consegue beber ovo cru Não consegue segurar a risada Eu tinha comido um esfirro Eu soltei um esfirro inteiro assim, ó, no balde Aquele redondo da boca dele Então, se você gostou Deixa aquele like pesadão Aquele like maroto Não se esquece de se inscrever no canal Voltei a usar o Snap Todas as redes sociais Vai estar tudo aqui embaixo O canal do Diego também As redes sociais dele também Então, fique com Deus Esse foi o vídeo de hoje Até a próxima Tchau